E, na verdade, a chegada da Virgínia ao SBT incomodou muito a Eliana. E a saída da Eliana do SBT para ela ir para a Globo continua dando muito o que falar, principalmente após vir à tona a treta envolvendo a Eliana e a Patrícia Bavanel, filha do Silvio Santos. Leão Lobo, gente, contou novos bastidores do encerramento do contrato da Eliana. E o Leão Lobo, gente, revelou que a Eliana simplesmente se incomodou com o tratamento que a Virgínia recebeu, ela que tinha acabado de chegar na empresa. E presta só atenção, porque talvez você vai até concordar com o que a Eliana pensava. E segundo o Leão Lobo, que trabalhou também no SBT, ele disse que na pandemia abaixaram os salários da Eliana e de todos que estavam lá na empresa. Quando ia voltar ao salário normal, eles acabaram sendo mandados embora, no caso do Leão Lobo, a Liva e a Mama. A Eliana, gente, continuou contratada, mas a SBT não subiu o salário dela de volta. E o Leão Lobo revelou, gente, que depois ainda de tudo isso que a Eliana passou, ele descobriu uma história que incomodou bastante a Eliana lá dentro. E que também, eu concordo, também faz todo sentido. Que foi a chegada da Virgínia Fonseca. Por quê? Porque a Virgínia, gente, ela pode até ser uma celebridade na internet, mas na televisão, você concorda que ela não era nada? Nunca apresentou nada. Ela não significava nada ali pra ninguém. Eu digo como apresentadora. Se colocar a Virgínia do lado da Eliana, gente, não tem nem comparação, né? Leão Lobo revelou que a Eliana, ela estava há muito tempo aí tentando fazer mudanças no programa dela, que levava ali o seu nome, né? Mas que não foi atendida agora. Quando a Virgínia chegou, chegou como se fosse uma rainha, com o conteúdo, com o cenário ali, na verdade, maravilhoso, com toda a polpa, toda aquela divulgação que teve. E aí você imagina, a Eliana, com 15 anos de casa, estava precisando ali reivindicar um cenário novo, uma série de coisas. Então é claro que isso é muito chato. E tudo isso acabou pesando pra que a Eliana ficasse chateada, ficasse magoada, entendesse que a empresa, o SBT, não estava valorizando o trabalho dela. Então vamos combinar que esse incômodo aí que a Eliana acabou tendo com a Virgínia, faz todo sentido, e eu sentiria a mesma coisa se estivesse no lugar dela. Mas a opinião aqui é com vocês. O que vocês acham sobre essa situação aí? O que vocês acham sobre essa situação aí?